Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, eu tava acabando de fazer esse chinelinho que eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no izinho aí no card aí em cima e vou deixar aqui embaixo também o link pra vocês verem como eu fiz. Só que eu tava colocando uns babadinhos, uns barradinhos aqui na beirada, tipo uma rendinha. E aí eu lembrei, eu digo, eu não ensinei esse passo a passo pras meninas nem os meninos, eu vou ensinar. Aí eu fiz esse vídeo só pra ensinar vocês a fazer essas beiradinhas, é simples, mas tem muita gente que pode ter dificuldade. E eu gostaria de ensinar vocês como eu fiz. Olha que lindo como valoriza o chinelo, gente, como fica gracioso. Agora, pro final de ano, a gente vendeu muito, né? Então, como eu ensinei o outro, ó, a gente costurou assim e deixou esses espaços, né? Ficou sobrando, lembram? E aqui, depois que a gente costurou tudo, a gente costurava o que? O laço, né? Que aqui a gente colocava o laço. Só que antes de vocês colocarem o laço pra facilitar, já coloquem a rendinha do lado. Eu vou mostrar como. Também, se alguém já costurou o laço, também pode colocar depois, não tem problema nenhum, tá bom? Se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like aí. E se não gostou, comenta por que que não tá gostando, tá bom? Então, a gente vai fazer as rendinhas do lado. Depois que eu costurei toda a manta, que nem eu vou deixar o link do vídeo que nós fizemos aqui pra vocês. Eu vou pegar a perolinha aqui, eu tô usando a branca, ó, número três, e eu vou começar a fazer os babadinhos. Deixa eu dar um zoom aqui, gente, pra ficar melhor. Vamos ver se vai aparecer bem. Tá tudo branco, mas dá pra ver bem, né? Eu coloquei uma linha aqui na minha agulha, ó, mais ou menos um metro e meio de linha, depois a gente vai colocando mais. E eu vou começar aqui pelo meio. Eu sempre gosto de começar, ou vocês podem começar também aqui pela ponta, ó. Vamos fazer assim, vamos começar aqui pelo final, tá? Porque aí a gente faz toda a beiradinha, depois a gente volta. Coloquem dois metros de linha aí na agulha de vocês, tá bom? Pra dar pra trabalhar bastante. O nozinho vai ficar aqui na parte de baixo. E a gente vai subir assim, ó, com pontinhos pequeno ali. Eu quero conversar com vocês um pouquinho nesse vídeo também a respeito das costuras com nylon, tá bom? Fiquem aí comigo que a gente vai conversar sobre isso também. Ó, eu vou passando a agulha assim, tanto faz o lado, tanto faz se eu ficar pro lado de cá linha. Nesse momento, eu vou fazer esse mesmo processo que eu vou fazer aqui agora. Gente, ó, já tô com a minha linha pra esse lado de cá, ó. Tá vendo aqui a linha? Tanto faz se é pra cá ou pra lá, tá? Nós vamos fazer o mesmo processo que eu vou começar a fazer agora. A gente vai pegar a perolinha número 3, eu vou colocar seis perolinhas na minha agulha. Gente, aqui eu tô usando a pérola número 6, tá? Se vocês usar a número 8 pra fazer essa trama, você vai dar, no caso, aqui mais perolinhas, né? Vocês vão ter que contar até chegar ali, até chegar ao outro lado, ó. Eu vou, eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, eu coloquei desse ladinho e vou colocar nessa próxima. Pego seis pérolas novamente. Então, aqui, gente, eu coloquei mais seis perolinhas e vou fazer aqui, ó. Então, agora, a gente vai fazer, ó, um zigue-zague, simplesmente, ó. Fiz nessa, faço naquela, agora faço nessa aqui e a gente vai fazer até chegar aqui, ó, até essa última aqui da pontinha antes de chegar ao círculo, tá? A gente vai fazer esse zigue-zague. Depois eu mostro pra vocês como é que eu faço. Aqui, gente, ó, coloquei em todo, olha, só assim já tá bonito, né? Aí, agora, eu tô aqui pra colocar nessa última, ó. Tão vendo? Tô pra colocar aqui, ó. Se é de vocês, vocês tivessem feito pelo lado contrário, agora, vocês estarem colocando nessa aqui do meio, mas também é o mesmo processo. Agora, depois que a gente fez isso, a gente pode pegar, passar com a nossa linha pra esse lado e fazer a trama pra esse lado também. Mas eu, primeiro, eu vou fazer um lado, depois eu vou fazer o outro. Eu, tá? Então, eu tô aqui com a minha agulha, ó, ali. Eu vou sempre contar aqui, eu coloquei seis em cada uma dessas aqui, né? O comecinho, só que vocês vão ter que prestar atenção. Eu vou sempre entrar em duas perolinhas. Então, se eu tenho duas aqui e aqui eu não tenho nada, pra começar a ir pra lá, eu vou precisar de quatro. Então, eu vou colocar quatro quatro perolinhas aqui na minha agulha. Sempre vai ter seis. Então, a gente vai ter que somando, contando assim. Quatro aqui, pego duas daqui, ó, do próximo e vou lá pro outro lado. Aí, eu dou uma puxadinha. Agora, é a hora de começar a puxar a linha, tá? Pra ficar bem firmezinho. Olha ali o babadinho. Eu pego mais duas dessa aqui. Desculpa ser tudo branco, gente, mas é que é o chinelo que eu tô fazendo, né? Ó, peguei duas daqui. Então, eu tenho, ó, uma duas aqui e uma duas aqui. Então, eu preciso de mais duas aqui no meio pra dar seis, né? Então, eu vou botar mais duas. Às vezes, o comecinho aqui, duas fica pequena e tem que colocar um pouquinho mais, mas vamos fazer um ajuste aqui, vamos ver. Ó, pronto. Nisso, vocês vão puxando a linha, ó. Vai fechando os babadinhos, tá vendo? Eu vou pegar mais duas do lado de lá. Ó, peguei duas. Tenho duas aqui com mais duas lá, vou pegar mais duas. Porque agora a gente vai fechando, tá? Assim, ó. Mais duas, pego duas daqui. E a gente vai... E duas aqui desse outro lado também, ó. Já pego as duas aqui, estão vendo? Ó, tá bem pertinho de vocês. Esse processo aqui agora vai ser até o final. Ó, nisso a gente vai dando uma puxadinha pra ficar bem, ó, bem bonitinho. Então, esse mesmo jeito, quando vocês soltarem a linha, ela vai ficar frouxa, mas depois vocês puxam. Cuidem pra não rebentar a linha, tá? Coloquei mais duas. Uma, duas, vou duas pra cá. Já pego duas lá da ponta, assim, ó. Vou fazer ali até chegar ao finalzinho, ó. Duas aqui. Entro por dentro. Puxo, ó. Ela vai ficar bem... E elas vão se encaixando, gente. Vai ter uma hora que elas vão ficar mais frouxas, porque elas vão se encaixar. Ó, peguei duas. De novo, boto mais duas. E lá no final, a gente vai dar uma puxadinha no fio pra firmar todas elas, pra ficar bem bonitinho. Ó. Assim, ó. Puxei. Vou tentar firmar aqui. Se vocês achar que vai ficar muito puxado, e vocês quiserem colocar três, e aí, no caso, ficar oito, no caso, aqui, em vez de colocar duas ali, ó, que nem eu coloquei, vocês coloquem mais uma, vocês podem fazer também. Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Eu vou voltar aqui, ó. Em vez de colocar duas, vocês colocam três do lado. Aí, também vai ficar bom, não vai ficar muito apertado. Ó, peguem duas de lá, vão e colocam, ó. Aí, fica mais, não fica tão apertadinho. É só uma opção se o chinelo de vocês ficar muito esticado, que aí pode arrebentar as pérolas, tá? Ó. E, às vezes, de algum lado, não vai ser todos, gente, porque o chinelo, ele tem umas dobrinhas. Quando ele vai dobrando assim, ele vai afunilando, ele vai dando uma dobra grande, por isso que fica muito esticado alguns, ó. Um, dois, três, quatro, aqui, entro aqui, ó. Ó, aqui já ficou bom, tá vendo? E agora, eu vou continuar fazendo o mesmo processo até o final, eu já mostro pra vocês prontinho. Gente, tô chegando aqui no final, ó. No final, ao invés de eu pegar duas aqui, eu vou pegar só uma ali, ó. Sempre vai ser assim no finalzinho. Porque, como esse final, ele é mais baixo, dá menos espaço. Peguei uma ali e vou colocar, então, eu precisaria colocar seis, né, que seria cinco. Vamos botar cinco pra ver se vai dar aqui até o outro lado. Vou colocar cinco perolinhas, que é a voltinha ali, né? Um, dois, três, quatro. Cinco, vamos ver se as cinco vai dar. Ó, vai dar certinho as cinco, tão vendo? E aí, eu já posso entrar nessa aqui e puxo, ó, todas fechadinhas. E aqui, nesse momento, eu posso fazer assim, ó. Quando eu puxei, que aí eu puxo todo o meu trabalho, né? Eu posso pegar essa parte aqui mesmo, ó. Fazer assim pra fazer um nozinho, gente. Dou uma laçadinha, puxo, mas firmam bem primeiro o trabalho antes de dar o nó, tá? Senão vai ficar frouxo depois. Dou uma laçadinha, dou um nozinho. E agora, eu posso entrar por dentro das pérolas grandes, só as pérolas grandes. Eu entro dentro dela um pouco delas, pra depois eu finalizar aqui o trabalho. Tá todo feito esse lado. Usei um metro e meio, quase dois metros de linha. Fiz todo esse trabalho. E vocês podem usar qualquer tamanho de pérolas mudando da correia. Consegui machucar meu dedo. Ó, eu entro por dentro da correia mesmo. E dou uma puxadinha nesse fio aqui. Assim, gente. E já posso cortar ele. Puxo bem. E corto esse excesso aqui de fio. Tudo sempre pra cima, tá, gente? Vocês nunca fazem... O fio cortado pra baixo. Olha que bonitinho ficou. Está prontinho esse lado. Comecei desde aqui. E agora, eu vou começar esse outro aqui. O outro, eu vou fazer do mesmo processo. Começar por essa aqui. Essa aqui, a gente não vai fazer nada nessa do meio. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o outro aqui, ó. Ó, o outro ali, ó. Do meio, eu não coloquei nada. Então, ó, do meinho. Aí, eu vou só começar aqui pra mostrar pra quem começar a fazer do outro lado. Não saber fazer, eu vou dar uma dica pra vocês. Eu botei mais um metro e meio de linha aqui. Dei um nozinho na ponta, na minha agulha, né? E agora, a gente vai fazer o lado de cá, né, gente? O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar minha agulha aqui no meio, ó. Pro meu nozinho ficar ali. Vou costurar na beiradinha. Gente, eu queria falar sobre a costura com vocês. Que tem pessoas que disseram assim, Beren, posso fazer esse chinelo com a costura invisível? Pode. Eu não sou muito fã da costura invisível, né? Eu acho muito bonito, mas dá muito trabalho e a gente força muito a mão. Então, eu tenho fibromialgia e eu tenho muita dor nas mãos. Então, pra mim, ó, botei aqui já, gente. Olha ali a linha. Saindo nessa aqui. Deixei essa do meio, esqueci, tô naquela ali. Aí, eu vou começar o processo. Mas vocês podem fazer, assim, com costura invisível. É, porque aí, muitas pessoas dizem, Beren, eu posso fazer costura invisível e minhas clientes têm alergia ao nylon. Gente, eu vou explicar pra vocês o que que é essa alergia ao nylon, o que muitas falam. Ó, coloquei seis. Vou vir pra cá. Ó, então, vai ficar assim, ó. Deixa eu endireitar aqui. O meinho vai ficar assim, tão vendo? Aí, agora, eu vou fazer o zigue-zague por lá, igual a gente fez do outro lado. E depois, eu vou voltar finalizando aqui, ó. Eu não botei pra cá babadinho, porque o laço vai ficar em cima. Então, vai ser a mesma coisa que a gente fez desse lado, a gente vai fazer do outro. Não tem mistério, gente. E quando a gente acabou aqui, que a gente cortou a linha, a gente vai fazer igualzinho. E aí, depois, ou antes, vocês vão ter costurado o laço, né, que nem eu já ensinei no outro vídeo. E tá pronto o chinelo. Aí, alguém vai dizer assim, Beren, você não finalizou o chinelo. Gente, mas não tem mistério. O mesmo jeito desse lado é do jeito de cá. Eu só não vou finalizar aqui com vocês, porque fica muito longo os vídeos e vocês não assistem. As pessoas param no meio do vídeo. Eu, por mim, eu ensinava passo a passo detalhado, bem com calma. Mas é que não é assistido os vídeos. E o YouTube me avisa isso. Quando o vídeo fica longo, as pessoas não querem assistir. Ó. Então, eu vou fazer tudo igualzinho. Depois eu volto, acabo aqui, dou um nozinho, que nem a gente acabou ali. E costuro meu laço antes ou depois. Ó, o laço vai ficar em cima e não vai aparecer nada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui está prontinho. Olha que coisa mais linda, gente. Não merece um like aí de vocês? Tá, deixa eu falar rapidinho enquanto eu estou fazendo aqui. Eu vou falando com vocês bem rapidinho, pro vídeo não ficar longo, né? Vou fazendo aqui enquanto eu estou falando. Aí, gente, a costura invisível, algumas pessoas falam. Costura assim com nylon, que nem esse aqui que eu fiz com vocês. Ó, bem pequenininhos pontinhos. Tem clientes que dizem assim, ah, é feito com nylon, eu não quero. Eu não quero porque eu tenho alergia ao nylon. Por que que as pessoas falam assim que elas têm alergia ao nylon? Porque antigamente, as costuras feitas com nylon e chinelas não eram que nem a gente faz hoje. Eu sei porque eu faço chinelo bordado há 25 anos, né? E antigamente, eu nunca fiz assim, mas eu comecei a fazer chinelo bordado porque eu vi uma mulher que fazia assim. Olha como ela fazia. O nylon dela não era costurado na beiradinha, ele era assim, ó, transpansado assim, ó. Transpassado de um lado pro outro. Ela fazia um zigue-zague. Então, aquilo realmente machucava o pé, assava o pé. Então, as pessoas... Houve pontos muito grandes embaixo também. Então, as pessoas ficavam com medo e as pessoas, quando comprava, realmente machucavam o pé. Aí, o que que as pessoas começaram a dizer? Eu tenho alergia ao nylon. E realmente, elas tinham porque machucavam o pé delas. Mas, desse jeito que eu faço, não machuca. Vocês podem fazer aí, eu garanto. Os clientes nem vão sentir nalho nenhum, porque essa parte aqui não pega no pé. O que pega no pé é a parte do meio, em cima não pega. Podem fazer aí, tá, gente? Então, eu vou acabando aqui o meu chinelinho, que vocês já sabem fazer. Só vou finalizar aqui. E vou dizendo, já que gostaram do vídeo, deixa o like aí pra mim. Foi um vídeo rápido, só pra mostrar como eu faço esses babadinhos, né, gente? E também, já tem um próximo vídeo aí indo pro canal, espero que vocês vão gostar. Os materiais que eu usei aqui no vídeo, vai ficar tudo abaixo aqui na descrição do vídeo, os fornecedores deles. E o que que eu posso dizer pra vocês, né? Vamos lá com essa linda peça aí, ó. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!